BATALHA DE YOUTUBERS BATALHA COM O SOM MANO Versus Johnny MC Ouça Ae maluco, ouça também as batalhas de youtubers no Spotify, Deezer e outras plataformas digitais Link na descrição Johnny MC, ae Barba de Rick Cristo Um pano na cabeça e um bone é por cima o look desse mano Borro velho é um virjão de 40 e se veste como um skatista de 14 anos Dez anos com essa barba, nunca nem deixou de molho Viram condomínio fechado, é o Alphaville dos piolhos Uma vez escutei o seu feat com Kant, dois anos atrás E tenho uma dica pra poder te dar muçulmano Não cante nunca mais, seu canal de música lembra o nome do som do Costa Gold, nada bom Toma de presente pro seu canal de música, é o mais perto que ele vai chegar de um milhão Cê é mais feio do que briga de foice, cê é mais feio que o sorriso do Joyce Cê é tão feio que até de boca tu só tem permissão de sair a noite Cê é tão feio que pano aos tais a luz, trancava na sala na hora do recreio E no ultimato antes de estalar o dedo me de ferro olhou pro Thanos e falou Muçulmano é muito feio Nossa, cê é tão bonito, como que a Globo não te descobriu? É uma honra poder batalhar com o MC mais lindo desse Brasil Que quando nasceu caiu da escada do nada, bateu com o rosto da quina Olha essa cara, é toda amassada, parece até uma bolacha traquina Fazer é que te quer falar de mim Peraí, peraí Tu tem coragem? O seu som é tão ruim Que nem tu mesmo reage? Passa mais tempo fumando do que reagindo o trampo dos irmão Única reação que eu vejo é a química do cigarro atacando seu pulmão Vem me chama de feio, mas acho que feio é seu sobrenome Por que você é tão feio? Que no maço tá escrito, se você fumar vai ficar igual o Johnny Nem no improviso, nem na música deu certo O fracasso te persegue Você me lembra o som do Matuê? Quer voar? Mãe nunca consegue Como que a Globo não me descobriu? Por que a Globo não pisa no gueto? Por que a Globo não se preocupa com o povo? Menos ainda com o povo preto Eu não reajo, meu som? Óbvio, é meu som? Vou reagir porque Sei como tá a música e como tá o clipe Reage ao próprio som, tá achando que eu sou Z3? Sou pop favelado e moro no Rio de Janeiro Acha mesmo que vai dar tempo do cigarro me matar? Mas se você tá preocupado Bota sua foto atrás do maço que eu paro de fumar Critico o meu som e me improviso Meu som tem mais views e no improviso eu te espanco Eu não quero voar igual Matuíma Faço tanta grana que ela me olha e vê um banco Falou que eu tenho um cara de traquinas O biscoito que é a sua cara O comercial que acha Mas já que você falou de traquina na batalha Você é só um passatempo Eu vim pra te cheir de bolacha Você falou que o fracasso me persegue Mas não vai me alcançar Sou mais rápido que um trem E pô, pede pra ele parar de me perseguir Já que o fracasso você conhece melhor do que ninguém Não, cara de trem, anda de avião Tem mais views? Acho que não Você só ganha visualização Quando eu lanço batalha tu faz reação Ela te olha e vê um banco Que engraçado Mas é claro Sua cara parece com um puff amassado É o cara que sempre reclama que perde roubado Ele nunca rima nada em nos outros Bota a culpa Só que hoje eu te humilhei E aqui não tem jurado E agora me responde qual vai ser tua desculpa Tu é MC de batalha ao vivo Essa é decorada fiquei indeciso Não sei o que é pior Você escrevendo ou quando você rima de improviso Fiquei sabendo Que antigamente vencia as batalhas Os versos corria solto Mas como agora não ganha nenhuma Ele tem que reagir a dos outros Pronto, tão satisfeito? Chamei pra batalha um MC de verdade Tá vendo? Não faz diferença Tem as Tik Tok que eu chamo Faz rima com mais qualidade Toma Pera aí mano Clica aqui do lado pra assistir essa outra batalha Que tá sensacional Se inscreva no canal pra gente chegar a 10 milhões E não esquece de clicar aqui embaixo pra jogar grátis o meu jogo Mussomano Game Até daqui a pouco